Dia de ver na lua tá cheia Guedes romances aconteceram Eu não sou anjo mas qual é a ideia Eu acho que vou te levar pro céu Dia de ver na lua tá cheia Guedes romances aconteceram Eu não sou anjo mas qual é a ideia Eu acho que vou te levar pro céu Te levar pro céu Relaxa e deixa te levar pro céu Não fala muito baby baixe o feio Só toma lag com essas curvas Toda não sei cê dar leva-se ou cê que é meu Teu burifoso me deixa no sky Não sou um gangster, aposto e amo fly As tuas amigas podem duvidar Mas que tuas minhas todo mundo sabe Chora e pergunta se eu tenho namorada Respondo que não Ela sabe que eu to ali da jejão Ela sabe que eu sou próprio vilão Chora e quer me pisar, quer me pôr no pilau Mas eu sou duro, não amo facilmente Fica uma like, como é que um emendo E baby, só me chamam já de demente Chora e tô apesar do cesso da frente Más com a leite, eu acho que vou te levar pro céu Dia de inferno eu vou te achar Pode arrumar isso aconteceram, ou não sou mágico Más com a leite, eu acho que vou te levar pro céu Te levar pro céu, te levar pro céu Te levar pro céu, te levar pro céu Te levar pro céu Más com a leite Eu não sou anjo, mas qual é a ideia? Pode arrumar isso aconteceram Eu não sou anjo, mas qual é a ideia? Eu acho que vou te levar pro céu Eu não sou anjo, mas qual é a ideia? Eu te levar pro céu É levar pro céu É levar pro céu Eu não sou mais pra espalha a ideia Eu não sou mais pra espalha a ideia